A magia está no ar, fez fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. Numa peca invocada, num pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô galé de cowboy, alô galé de piano, quem gosta de rodeio bate forte com a mão, com a mão, com a mão. Numa peca invocada, num pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu.